É muito cedo para levantar uma torcida para candidato de Big Brother Brasil, exatamente pelo fato que a trajetória de cada candidato muda o tempo inteiro. É um jogo que mexe muito com as emoções e qualquer deslize pode fazer com que esse candidato sofra muito hate e seja cancelado ou até mesmo cometa alguma coisa que desagrade, assim como você ou a qualquer outra pessoa. Então não dá para torcer de imediato. Mas é claro que a gente já tem aquele ali favoritinho exatamente pela sua trajetória. Hoje é dia da estreia desse programa, desse reality. E é claro que eu não poderia deixar de trazer um conteúdo voltado para uma pessoa que talvez você não conheça, mas tenho certeza que você vai ficar chocado da relação dele com o Naio United. Olá, nação! Eu sou o Tute. Sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nação United, sempre te informando, te atualizando, trazendo muito conteúdo voltado para esse grupo que a gente tanto ama e é apaixonado. Antes da gente poder começar a contar um pouquinho aqui da história do Gabriel Santana, mais conhecido como Mosca, é muito necessário que você, se for novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, pois a qualquer momento o Tute brota com muitas curiosidades e conteúdos exclusivos sobre o Naio United feito para você. Além do mais, também as nossas redes sociais vão ficar aí na tela para a gente ter aquele contato bem próximo. Vocês também poderem ir lá no nosso Instagram, mandar conteúdo, acompanhar as notícias que são em tempo real a todo vapor. Então corre para lá também, beleza? Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre o Mosca. Ele é um ator super conhecido, exatamente por já ter feito Chiquititas, participou de algumas novelas na Rede Globo e se consagrou aí no ramo como ator. Porém, além dele ser dançarino, ele já competiu com a própria Anne Gabrielle para entrar no grupo pop global Naio United. É isso mesmo. Além dele seguir em sua conta no Instagram a própria Anne Gabrielle, a Rei 1 e a Sina, provavelmente as pessoas que ele teve maior contato ao longo de toda essa trajetória. Você já parou para pensar no Mosca sendo um integrante do Naio United? Que inusitado e que coisa diferenciada. Não sei se vocês conhecem ele, mas eu vou colocar uma foto aí na tela para vocês associarem bem a imagem, saber mais ou menos quem que é. Bom, pessoal, eu fiquei super apaixonado pelo fato dele ter essa aproximação bem forte com o grupo em relação até mesmo quase ter sido um integrante. Caso você queira saber mais curiosidades, a gente vai acompanhar a trajetória dele na casa exatamente pelo fato de que quem sabe ele mesmo não coloque para acontecer muito Naio United na casa. Tudo pode acontecer, a gente não sabe exatamente se ele é super fã do grupo ou se ele, depois de ter feito esse processo todo, se afastou e não acompanha nada. Mas só do fato dele já seguir alguns integrantes já dá uma grande esperança até porque em 2020 e 2021, não sei, alguns anos, a gente teve muito Naio United na casa, a gente teve em festas, a gente teve em momentos mais inusitados, até mesmo de candidatos falando sobre os integrantes. E caso vocês queiram que eu traga conteúdo sobre o Big Brother Brasil mostrando vários momentos ao qual o Naio United já foi mencionado na casa, deixe aqui nos comentários, pois provavelmente é um conteúdo muito bom para a gente trazer amanhã, hein? Fique ligadinho aqui no Naio United, pois a qualquer momento o Tutu brota com muito mais. Um beijão no coração de vocês. Lembrando que hoje tem aí a grande estreia da casa mais vigiada do Brasil, todo mundo super empolgado para ver acontecer, né? É o maior reality, pelo menos é o meu favorito, e pode ser que a gente ainda tenha muito conteúdo aqui no Naio United sobre isso. Beijo, 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 beijo. Até o próximo vídeo e tchau!